Gente, olha só esse cabelo novo, velho. Cê tá zorrado. Olha isso. Meu! Olha lá o barabrino. Olha lá o barabrino. O barabrino. Que coisa boa. Velho, olha esse cabelo, cara. Eu tô postando um vídeo aí, velho, olha só. Cara, quem quer trabalhar mesmo, quem quer trabalhar, corre atrás e tá pouco se fodendo, né, velho? Olha só como são as coisas. Lá perto da oficina, lá que eu tava, eu vou mostrar pra vocês o vídeo aí. Perto da oficina onde eu tava lá, tem um salão, um salão até humilde, né, pra querer trabalhar e tal. Aí eu pensei, porra, tô afim de gastar hoje. Eu vou gastar, quero relaxar, quero fazer escova, quero progressiva, cortar as pontas. Vou deixar uns trezentão no salão ali agora. Aí eu fui lá na menina, né? A menina que lava, que faz a unha, a menina é a disposição, viu? Ela é a disposição. Eu não tô queimando a menina da unha, não. A da unha, cheguei lá, ué, gente, beleza, só tava a menina da unha, a outra tinha saído. Aí eu falei com a Elayne, sei que é meio incomum, mas eu gosto de arrumar meu cabelo como mulher. Prefiro. Tô afim de mandar aquela progressiva, quero relaxar, quero tudo. Quero vitaminas, quero cortar as pontas. Aí a menina da unha, se ela soubesse fazer a progressiva, enfim, ela saia de negócio, ela falou, vem cá, senta aqui, resolva aqui. Mas não, ela não sabe. Ela falou, olha, vou te passar o telefone aqui, você liga pra menina aqui, que ela é a dona aqui. Beleza. Aí vai vendo. Fui lá na oficina, né? Vocês vão ver, eu tô bebão aí, eu vou postar aqui depois desse treino. Aí vai vendo. Fui na oficina, enchi a cara, porque eu achei a pinga deles lá. Daí voltei lá e a mulher tava lá, à toa, sem fazer nada. Não tinha clínice, não. Falei com ela, moça, tô querendo torrar a grana aqui no seu salão. Eu quero vitaminas, eu quero banho de creme bacana, quero progressiva, quero relaxamento, cortar as pontas, quero aquilo tudo que eu vou numa festa. Falei, não. Aqui eu não atendo homens, não. Eu falei, não, mas aqui, meu cabelo é grande, eu preciso do... A cabeça daqui pra cima é tipo uma mulher, velho, olha lá. É, cabelo grande e tudo. Ela falou, não, no meu salão o homem não entra. Beleza, beleza. Não quis ganhar a grana, né? Aí eu saindo ali, a menina que me vende ração, o cachorro, falou assim, eu contei pra ela, vocês vão ver a parada rolando toda. É um vídeo que eu acabei de postar. Cerveja boa, é assim. Aí vai vendo. Chegou lá, não, olha que cara ali, você pode chegar manco lá, faltando um braço, faltando uma perna, bem vestido, mal vestido, homem, mulher, gay, draveco, cachorro, se vestar até seu cachorro, você levar lá, ele vai cortar o cabelo do seu cachorro. Falei, esse é dos meus, eu vou lá, vou deixar dinheiro do cara. Depois fui lá e olha o resultado. Olha a escova, olha o relaxamento que esse cara fez. Ô, mulheres da Globo, eu sei que vocês estão com inveja. Eu sei, eu sei que vocês estão com inveja. Olha, vocês fazem esse lance da novela? Imagina eu, depois do fim de semana que eu fiz aquela corrida bacana, eu com esses ombros truculos que eu tô, e outra, viu? Em frente ao salão lá, tem um bar, fui lá e bebi. Do lado do salão, tem uma tatuagem, vou terminar a tatuagem lá. E eu nem falei que, até o sex shop, peraí, vou fazer propaganda até do sex shop, meu filho. O pessoal tá trabalhando? Peraí. Aqui, ó. Tão trabalhando, tão correndo atrás, tem que dar moral, sim. O pessoal do sex shop me viu saindo lá do troço da tatuagem, aí a menina foi e falou, seu sex shop, você estiver precisando? Ó, artigos para chá de lingerie, camisolas e baby do ou, pomadas retardantes. Pomadas retardantes? Será que faz a pessoa ficar retardada? O povo deve estar usando, então. Pomadas anestésicas, estimulantes sexuais, unissex, calcinhas comestíveis, perfumes afrodisíacos, fantasias variadas, gel comestível, anéis, etc. Moda íntima, sex shop. Tem aqui o cartão que me deram, tá? A menina me viu saindo lá, tem que mostrar, tem que passar. O cartão tem que ficar visível, porque o povo tá trabalhando, a menina tá correndo atrás. E vocês mulheres que estão andando com essas roupas aí, essas calcinhas, calçola aí, compram um treino da hora pra usar com o cara aí, meu filho. Você não quer segurar o marido? Mas vale uma calcinha da hora, aquele fiapinho gostosinho, com moranguinho em cima, do que você ter que pegar mel, pôr calcinha, pôr café, e ter que matar uns bichos e pôr na beirada de estrada, viu? E aqui o salão onde eu fui lá, e o cara é evangélico, né, velho? É, o cara é evangélico. E corre atrás, tá? É aquele evangélico que não espera milagre, não. Olha só. Nossa! Olha esse cabelo. Não, vamos pôr pra frente. Vamos pôr tudo pra frente isso aqui. Olha o maluco. Imagina eu com um ombrão chegando na festa, eu faço isso aqui na festa, assim, olha. É só eu olhar e falar assim, qual que eu vou deflorar? Convenha, eu fiquei gostosão, velho. O salão de beleza Jet Semeni. Corte, escova, reconstrução térmica capilar, relaxamento, escova inteligente, luzes, refletes, sobrancelha com rena, tintura em geral, unissex. É o cara onde eu fui lá arrumar o cabelo, tá? É, Valdomir Lobo, 1170. O cara é profissionalzaço. Cheguei lá, velho, tô afim de relar. Ele falou, opa, para tudo, para. Senta aí. Já me sentou lá, começou a revirar minha cabeça de um lado pro outro. O final todos já conhecem bem. Olha isso, velho. Vocês têm dúvida que eu tô poderosão em qualquer festa que eu chegar, que eu desse ajeitado assim no cabelo, às manhã eu falassem certeza. Não sei quem é, mas deve ser primo do vocalista do Metallica. Ah, moleque! Vamos ao que interessa. Um cara, um cara de Portugal, tá com raiva aí. Ele invadiu o meu YouTube pra me xingar. Hoje cedo, eu comentei isso daí, velho. Sabe? Eu comentei a respeito do fato. Deixa eu mostrar meus cabelos no detalhe, porque eu realmente tô delícia, velho. Tô gostosaço mesmo. Meu, velho! Se eu for no show de rock, vai ser da hora. Muito doido. Eu tenho irmão no show de rock, aí vai vendo. Eu achei estranho, mas cedo, que ele veio com um papo esquisito, né? Mas o cara me mandou uma mensagem aqui, velho. Porque eu tô preocupado. Eu torço pra que isso seja alguma gíria de Portugal. Vamos ver do que se trata. Ou atrasado mental ser o anormal. Até aí tudo bem. Todo mundo sabe que eu sou anormal. Agora, só pra ser atrasado mental, eu não sei. Minha psicóloga e os psiquiatras querem propor um novo exame de QI pra descobrir qual é o meu verdadeiro QI. Os exames oficiais apontam que é 167. Mas eles acham que é mais. Eles querem fazer um exame específico e o meu cérebro é simétrico. Os dois lados são iguais. Mas vamos ver o que interessa. Eu até vou te partir-te. Não, vamos falar igual o cara. Ô atrasado mental, seu anormal. Eu até vou te partir-te, tua cara, seu anormal. Seu atrasado, vem cá pra Portugal. Vou te encher de porrada. Tudo bem até aí. O cara parece ser um porrateiro nato, né? Legal. Mas esse pedaço que eu tô preocupado eu torço. Eu torço pra que seja alguma gíria lá de Portugal. Eu realmente torço pra que seja uma gíria. Vamos à pérdula. Estou apaixonado para te dar socos. Sua cara. Peraí, velho. Não, beleza. Se o cara quiser uma porrada, a gente marca o UFC em luta e tal, mas essa parte aqui ficou esquisita, velho. Estou apaixonado para te dar socos. Sua cara. Seu trombinha. O que será trombinha? Tá vendo, velho? Por isso que é complicado, velho. Tromba. A princípio, uma tromba é uma parte que tem um elefante. Mas eu sou um elefante. Esse que eu ia ter aqui na minha cara aqui, ia ser uma tromba. Ela segura coisas e traz da boca. Beleza. Mas aí, trombinha. Tromba também é, vulgarmente, no Brasil, de rola. O cara tem uma tromba. Beleza. Tudo bem. Seu trombinha seria uma rola pequena. Vamos lá. Eu não entendi porque esse cara está doidaço, velho. Porque ele costumava vir no canal uma boa, mas se eu frustrado, tudo bem. Me chamou de frustrado. Xingos assim, eu não importo, não. Deves andar perdido no mundo. Você sabe como é que é diferente o sotaque em Portugal? Olha só, vamos tentar falar no idioma português aqui. Ô, atrasado mental, sou normal. Eu vou ter partida e tocar o seu normal. Seu atrasado, vem cá para Portugal. Vou ter enxerto de porrada. Estou... Estou apaixonado para te dar sua razão. Tomara que isso seja uma gíria que significar algo do tipo estou afim de quebrar ou seja porrada. Porque essa parte estou apaixonado. Olha, desculpa, gente, eu conheço algumas pessoas em Portugal. Eu nunca ouvi essa expressão, não. Eu vou lhe beber, viu? Eu estou com medo do pessoal de Portugal. Tem um cara de Portugal. Eu converso com ele no WhatsApp. Ele falou, Seu Vitor, eu e o pessoal que rimam pra caralho do seu vídeo. Por quê? Eu falei, pô, eu estava metendo a rei falando de escravidão e tal. Ele falou, não, mas você xingando é engraçado. E o cara é português, português, de raiz minha nascida em português. Ele falou, você xingando é engraçado. Eles entenderam que eu fiquei puto com alguns fatos históricos, mas porque o cara foi lá e encheu o saco, né? Mas eu realmente estou preocupado com essa expressão que esse cara usou aqui, velho. Estou apaixonado. Vou querer não, gente. Olha, eu tenho um cabelo lindo, eu sou... Olha, se eu... Entendeu? Botar um vestidinho. Sexy, uma lingerie. Eu ia ficar a bicha mais desgraçada da galáxia. Deixou quietinho aqui mesmo o meu naiva de Conan, o párpado. E o cara lá de Portugal querendo me quebrar, hein? Velho, estou preocupado com isso. Estou apaixonado. Oh, Corleone de Castro, estou a teus pés apaixonado para dizer-te que eu quero quebrar a sua cara, seu gostoso, maravilhoso brasileiro. Ai! Eu não quero não, eu não quero não. Ele não vai não. Ele não vai não. Ele não vai não. Ele não vai não.